configurar a Canon T5i para vídeo processo para colocar a lente você tirar isso aqui tira muito cuidado para não encostar o dedo ali dentro você vai na lente tira aqui procura o sinalzinho que tem sinalzinho branco é a linha com o sinal na câmera ajustou girou ouviu o clique essa para ver se não vai cair a gente tá colocado para tirar é só segurar aqui segurar na base girar bota isso aqui para cima cuidado para não sujar tampa a câmera para girar e a bateria vem aqui embaixo só seguir a setinha apertar isso aqui para a esquerda soltou para você colocar é só conferir o lado como tá lá dentro e travou se você for sair com a câmera para um ambiente que não seja tão controlado tal é legal você tirar a bateria para evitar qualquer acidente para formatar o cartão de memória se você vir menu nessa primeira chavinha aqui desce até formatar cartão e aí se você der ok beleza a lente já tá colocada o zoom já está ajustado a gente tira a proteção da lente aqui tá em manual um mzinho a gente liga para vídeo com a câmera funcionando a iluminação já arrumada no cenário e tal a melhor coisa que você vai fazer você vai vir aqui no que vai em 1920 por 30 ou vim por 24 frames 24 seria mais cinemático vou usar 30 se você usa aí beleza vou voltar se você usar 30 frames aqui o shutter tem que tá no dobro 60 se você usou 24 aqui tem que tá em 50 voltar esse aqui é a abertura da lente quanto menor tiver melhor aqui o iso não passa de 800 se passar de 800 está faltando iluminação no no cenário quanto menor melhor e esse esse negocinho aqui tem que estar no centro é de acordo com o iso não pode estar super exposto nem sub exposto de luz próxima coisa vai aqui no que vai nesse símbolo clica em info aqui em cima você vai descer em contraste você vai deixar no mínimo para a esquerda saturação se deixar no mínimo também vamos voltar nesse símbolo aqui vai ser o white balance o controle de branco é você deixe personalizada agora o último passo você vai voltar aqui para onde só para tirar foto você vai colocar uma folha de papel branco quando minha mão seja uma folha branca já com tudo ligado cenário luz e tal para tirar uma foto clicando aqui beleza tirou uma foto como se a mão fosse uma folha branca aí menu aqui na segunda abazinha com uma câmera você vai vim wb se personalizado bate belas 7 você vai selecionar nessa foto que você tirou 7 white balance vai ser ajustado para esse como esse branco aqui ok feito isso só você voltar aqui colocar para gravar o vídeo você pode virar o coisa para você caso você quiser queira ver isso aí